Em meio aos destroços, o sentinela da liberdade dá seus passos fracos e cansados em direção àquele horizonte imponente da armada do Tita Louco. Ele não tem medo, ele não hesita. Sabe sua missão e a fará, mesmo sozinho contra um. Ei, Cap, algo de familiar nessa voz. O capitão para, confuso, olha ao redor, se questionando. Capitão, é usted, na escuta? Seria mesmo? Mas antes que consiga tocar o comunicador para responder o chamado, algo brilha em suas costas. Apreensivo, o garoto do Brooklyn se vira para encarar um portal de fascas mágicas aberto e três figuras emergindo dele. Quando seus olhos se acostumam ao brilho, os contornos começam a ficar mais definidos e fica claro serem a líder da guarda real de Wakanda à esquerda, a genial irmã do rei à direita e ao centro, aquele que atende por Pantera Negra se aproximando. Em um momento solene, T'Challa remove seu capacete e encara o amigo. Com um suave movimento de cabeça, os comandantes se entendem. Mas antes que possam dizer algo, uma sombra cruza os céus de Wakanda pelo portal e acompanhando o voo do Falcão, diversos outros portais se abrem em meio a tudo. Thanos acompanha interessado à cena, enquanto que de um dos portais, a figura do Margo Supremo se mostra a postos, junto com a sensitiva alienígena e o Esfolador. Se juntando a eles, o lendário Senhor das Estrelas faz jus das suas armas e, do fundo das ruínas de Titã, o espetacular escalador de paredes mostra seus patos brilhantes. A visão alivia a cena de Rogers, enquanto os gritos de guerra de Wakanda marcam a batida dos exércitos reunidos marchando para dentro da guerra. Dos portais acima, naves de toda a galáxia se juntam à armada. Em outro portal, magos da Terra bem-vindam os soldados e as guardianos, seguindo o lobo branco e a árvore combatente. Mais à frente, alienígenas saúdam a última das valquírias em sua honrosa montaria, iluminada pelos poderes da feiticeira rubra. As tropas de magos preparam seus feitiços, enquanto Van Dyne volta a seu tamanho natural. O filho de Odin chama sua arma sagrada, enquanto Stark volta a seus sentidos com tamanha visão. O vento treme à sua frente, enquanto Pepper Potts, preparada como rengate, chega ao reforço. Estão todos aqui? Strange pergunta seu colega, mas antes que Wong possa responder, o chão da arena ruge como uma fera, derrubando os destroços enquanto o gigante se levanta, trazendo junto Golias Esmeralda e a máquina de combate, com um guaxinim de guerra estalando suas armas reparadas. É isso. Os exércitos de toda a galáxia estão prontos. Seus soldados rugem ansiosos pelo combate ao ser numerosos em seus portais. À frente de tudo, o capitão não mais está cansado. Agora sabe que as chances estão igualadas. O olhar surpreso de Thanos diz mais que palavras, enquanto os terráqueos assumem suas posições de batalha. Vingadores! Ele grita, afinalizando os preparativos. Chama sua arma dos raios, encara o inimigo e dá o comando que inicia. Aquilo que os bardos chamariam por eras de... A Guerra Infinita. A Guerra Infinita.